... pelo Centro Írgico Lacan, com o melhor VBL Vacran. Lembrando que após a apresentação desse conjunto, teremos um pequeno intervalo para a recuperação do piso. Então, aquela coisa, eu fico chateado, porque eu acho que se Deus quiser a coisa vai melhorar, mas eu fico chateado, sabe? E aquela coisa, principalmente para ele, porque eu ainda tenho aqui o TV, ele não, então ele vai fazer para ele, então para ele não tem nada, sabe? Então, é que nem agora a gente foi lá na pizzeria, a gente cai lá, eu vi uma foto do aniversário do seu vídeo, eu vi uma foto do aniversário do seu vídeo, eu vi uma foto que eu acho que tá aqui, então depois você não funciona na hora, mas a gente tá com essa gravidade, na básica eu não vou, não importa, não importa, não tem nem o que conquistar, né, gente? Então, nem agora, pensando, eu vou lá, bem capaz, porque eu ia bem sozinho, eu já consegui nada, bem que eu, não sei, não, ainda bem que eu consegui com o Jorge, né? Porque que nem agora, por exemplo, esse com a 180 do meu dono, pego 180, boto mais de 120, já consigo, entendeu? Não é nada, mas já é um, uma dúvida, né? Eu já fico chateado, porque os caras muitas vezes estão engenhezando aí para as provas, para botar umas plaquinhas, que é real. E, na verdade, eu não preciso realmente cobrar, mas é que eu tô, eu, tipo assim, vou explicar uma coisa.